Bem-vindos ao Márcio do Pré-Especial Mas ele teve vários especiais ao longo da sua grande carreira Antes de virar um pirotécnico no universo super-heróico da DC Um desgosto completamente, mas tem uma pegada completamente diferente Enfim, nesses anos, vários anos de vida A gente teve vários especiais sendo lançados E aqui no Brasil, poucos deles foram publicados Um deles, o que eu vou trazer, que eu vou comentar primeiro, é o Love Street Que é essa versão aqui, eu tenho essa aqui da Brandstorm Que era uma editora bem, mais ou menos, na virada dos anos 90 para os anos 2000 Isso aqui foi lançado em 2003 A edição é de setembro de 2003, que é um encadernado Com as três primeiras histórias, ou as três histórias da minissérie Sandman Descending my presence, Love Street 1, 2 e 3 Foi publicado em 1999 Mas esse aqui seria o quarto volume dessa série que a Panini está publicando Do qual eu já falei sobre a lei de Constantino num vídeo Mas que eu falei faz um tempo E aqui a gente tem o volume 2 com o Papa à Meia-Noite E o volume 3 com o Chess Bem, eu resolvi começar pelo terceiro, pelo último volume Que foi lançado aqui no Brasil Porque é o que vai falar sobre o Constantino especificamente Os outros, como dá para perceber na capa Vai falar sobre o Chess e o Papa à Meia-Noite Que são personagens do elenco Do elenco do personagem, do elenco do Constantino Bem, todas as três histórias É interessante que elas foram publicadas em momentos diferentes Aqui é de 1999 O Papa à Meia-Noite é uma minissérie em cinco partes De 2005 E o Chess é uma minissérie também em cinco partes Mas de 2009 E elas todas têm autores diferentes Mas têm uma linha muito similar Que eu acho que foi sem querer que isso aconteceu Todas elas trabalham com duas linhas cronológicas O passado e o presente Às vezes o passado é mais importante Às vezes o presente é mais importante Mas elas caminham nesses dois tempos Bem, começando com Love Street Aqui os roteiros são do Peter Hogan Com a arte do Michael Zulli A arte final de Vinci Locke E as cores do Steve Olive Bem, eu vou começar falando sobre a arte Que é uma arte que eu não gostei É uma arte hiper carregada Na cor Ela é super saturada as cores Agora eu não sei se é por causa da minha versão porca Que é essa publicação do Brainstorm Ou é realmente a versão original Tem essa super saturação Que deixa tudo mais escuro Aqui vocês veem um pouco Dessa arte que eu estou reclamando O traço também Desse autor Do Michael Zulli Ele também é bastante carregado Se a gente tem as cores muito saturadas A gente tem um traço Muito detalhado Ele Esse autodetalhamento Ao invés de buscar Ou de atingir um realismo Ele causa confusão Confusão no ponto que Os personagens estão bem descritos O cenário está bem descrito E tudo fica meio difuso Tudo fica difícil de Entender necessariamente O que está acontecendo E volto mais uma vez Que talvez Seja o problema da minha edição Que aí fica tudo meio borrado O papel não é muito bom A impressão não é muito boa E essas super cores E o super detalhamento do autor Faz essa lambança toda Fica quase uma pintura impressionista Para a gente tentar entender E eu gosto de pinturas impressionistas Mas enfim Tirando essa parte da arte Que eu acho que Não ficou muito legal Aqui a gente vai acompanhar O passado do Constantino Na verdade É um momento Bem antes dele começar Nem falar que bem antes De começar com magia É exagero Mas é um momento Onde ele não é um mago Especificamente Mas no final dos anos 60 Ele tem as suas primeiras experiências Com um grupo de amigos E não é aquele grupo de amigos Que depois vai morrer metade da galera Porque eles abriram um portal Para o inferno Não, isso aqui é um pouco antes E aí a gente tem esse grupo de amigos Que vai tentar conhecer um pouco Desse mundo místico Que é Bem, o autor ele está trabalhando E o Constantino ele vem muito nessa pegada A origem do Constantino vem muito nessa pegada E que agora fica meio afastado do tempo Porque o tempo passou Mas os anos 60 É um momento De ruptura No ocidente Os anos 60 A gente tem movimentos sociais Movimentos étnicos Toda essa ebulição De movimentos De minorias Ou movimentos de outras culturas Querendo aparecer Querendo se firmar Como existente Além da cultura vigente Dessa cultura hegemônica Que os Estados Unidos Ele tenta impor Principalmente através de Hollywood Mas dentro dessa busca por outras culturas A gente tem essa ida ao Oriente Seja a Índia Seja a China Aqui especificamente A gente pode dizer Que é muito essa Essa viagem à Índia Essa viagem cultural à Índia Que o Ocidente vai fazer Os Beatles são um grande exemplo disso Que até muda completamente O tipo de música Que eles cantavam Nessa virada Mas esse orientalismo Que vai ser trazido No final dos anos 60 É um dos mecanismos Um dos elementos Que vai modificar A cultura que a gente conhece Nos anos 70 Com os movimentos hippies E com todas essas ideias esotéricas Dos anos 70 Isso tem muitas raízes Nos anos 60 Nessa busca do orientalismo E é esse cenário Que a gente vai acompanhar Em Love Street Com esses personagens Com o Constantin E seus amigos Encontrando Fazendo alguns rituais Que não deveriam fazer E acabam prendendo Um sonho Uma das pessoas Ou uma das entidades Criadas pelo Sandman E que estava meio perdida Ao longo de todo o século XX Porque o Sandman Tinha abandonado Ele estava preso Quem assistiu a série Recentemente sabe disso Ele ficou preso Durante vários Praticamente o século XX inteiro Na série foi o século XX inteiro E isso causou Bem, um esvaziamento Do sonhar Da realidade dos sonhos Quem a gente vai acompanhar É a Megpin Que vai tentar salvar o Sandman Ela tem uma ideia De onde o Sandman está No que ela tenta salvar O Sandman Ela acaba sendo aprisionada também Dentro de corpo De uma mulher Que é uma dessas amigas Do Constantin E aí a gente vai acompanhar Essa trajetória Tanto no passado Quanto no presente Da Megpin E dos outros Dos outros personagens Que vão Reencontrar essa amiga Que está em coma Faz bastante tempo E tentando descobrir O que aconteceu Bem, outra coisa Voltando para a questão da arte Eu acho a arte Bem padrão Na forma como se propõe A questão de narrativa gráfica E tal Não é tão inventiva A não ser Em alguns momentos Como Eu acho que Uma das últimas partes Que não é Eu nem considero um spoiler Mas é uma parte muito bonita Que é quando o Sandman aparece Ele não aparece presencialmente Mas uma imagem dele Aparece Já que ele estava preso Nessa época Bem É legal Eu achei interessante Essas visitas Essas intersecções Do universo Do Sandman mesmo De todo o universo sonhar Com Constantino Em Love Switch Na edição nacional Ainda tem Os números 1 e 2 De Livros da Magia Que é quando Constantino Aparece Logo no começo Dessa série Da série mensal Do Timothy Timothy Hunter Eu estava esquecendo O nome dele E que ele vai Meio que Fazer Essa transição Para o que vai ser O título Que vai durar Uns 70 E poucos números Também Do Timothy O Timothy Que tinha sido apresentado Com o Constantino Inclusive Numa minissérie Livros da Magia Que era do New Game Bem Passada essa Love Street A gente vai para o volume 2 Onde a gente encontra Papo à meia-noite Papo à meia-noite É do Matt Johnson Com Tony Atkins Na arte Dan Green Na arte final E Brian Miller Nas cores Aqui a gente tem Uma resolução Muito melhor Embora Uma primeira página Horrível No sentido de Completamente Inexistente Essa escavação Arqueológica Bagunçada Completamente Mas tirando Essa primeira página Que não Interfere Na narrativa E na história Que quer ser contada A gente vai acompanhar O Papa à meia-noite Numa jornada Por Nova York Junto com um espírito Que ele conheceu Na época Antes dele se transformar Ou na época Que ele se transforma No Papa à meia-noite Lá no final Ou melhor No início Do século 18 Nos Estados Unidos E esse paralelo Entre Uma guerra De gangues Que o Papa à meia-noite Se envolve No presente Ao qual Ele vai Acabar sendo O grande Líder Da gangue De Nova York De uma única gangue Líderando Nova York E principalmente O passado Que é o mais interessante Aqui O Papa à meia-noite É um personagem Muito ligado A cultura voodoo E ele está em Nova York No início do século 18 Saindo um grande picareta Ele e a irmã Fazendo magias Ele já é um mago Mas o grande lance É que ele está enganando Todo mundo Inclusive os negros E é justamente Numa revolta De escravizados Que ele passa A perna Nesses escravizados E o grande líder Desse movimento De libertação Vai se vingar Jogar uma maldição Para o Papa à meia-noite Ou para o personagem Agora esqueci o nome dele Mas para o garoto Que vai se transformar Nessa quase entidade mágica Fadada a ser eterno Fadada a nunca mais morrer Ou pelo menos não Até que os negros Dominem Nova York Ou os Estados Unidos E isso é uma coisa Bem todo Histórico de racismo Que a gente tem Nos últimos 300 anos Pelo menos nos Estados Unidos Demonstra que vai ser bem difícil Difícil que isso aconteça Dando uma certa imortalidade Para o Papa à meia-noite Além disso A gente tem participação especial Do Constantini Que inicialmente é contratado Pelas gangues Para matar esse Papa à meia-noite Que está só enchendo o saco Mas que ele aparece Só para ficar conversando Com o Papa à meia-noite É interessante que esse personagem Esse O protagonista dessa história Ele é um antagonista Do Constantini Ele foi criado pelo Jamie Delano Lá na primeira Hellblazer Apareceu poucas vezes Se for ver Nos 300 números Que tem o Constantini Desde 88 Mas nesses 300 números Que teve o Constantini Mas é um personagem Bastante marcante Que vai funcionar Tanto como inimigo Quanto como um aliado Várias e várias vezes Aqui inclusive o Constantini Está pedindo ajuda Dentro de um arco Que está passando na mensal dele E para terminar A gente tem o Chess Aqui o piloto de táxi Do Constantini Ele também é criado Na primeira Hellblazer Lá de 88 Pelo Jamie Delano Mesma época Do Papa à meia-noite E que basicamente Era o cara Que dirigia o táxi Que ia para um lado E para o outro Em Londres Ele aparece em outras Várias histórias É um dos personagens Mais recorrentes Quase como se fosse Um Aqueles Coadjuvantes Da Bonelli O Chess Faz muito parte Do coadjuvante Embora não apareça Em 100% dos casos Bem Ele é importante o suficiente Para todo mundo Gostar dele É uma alma pura Digamos assim E aqui a gente vai acompanhar Uma aventura do Chess Em Londres Quando o Constantini Vai embora Bem Constantini Tá num caso Envolvendo um demônio Que ele tá Que ele tá Perseguindo O demônio sai de Londres Vai pra Ibiza Ele vai junto com uma brasileira E vai ter várias festas Na 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 ilha espanhola Enquanto isso Chess Fica em Londres Faz seu trabalho E tal Ele se envolve com Uma mulher Que ele Vai Leva de um lado pro outro Tem até Uma Um certo Problema com o casamento Dele Então tem todo esse desenvolvimento Do personagem Da história dele Mas principalmente O que a gente busca do passado É que Londres Existem várias Várias histórias místicas Sobre Londres Londres é uma Uma cidade que existe Enquanto cidade Pelo menos há mil anos Mas isso vai se prolongar Por muito mais tempo Se a gente for ver O histórico de ocupação Daquela região Bem muito mais De mil anos Nessas Nessas várias épocas Várias coisas aconteceram Vários conflitos Ocorreram E em 1600 Na época do século Dezessete Teve uma grande Uma grande peste Que matou muita gente Os lordes Os nobres Eles saíram de Londres E quem era pobre Que se ferrava Ficava por lá Nessa história É resgatado Um mito De Londres Uma lenda de Londres Que um certo Cocheiro Ele fez Uma magia Que prendeu esse demônio Que estava matando Várias pessoas Na peste Era culpa de um demônio E ele prendeu Numa pedra Que seria a pedra De Londres Mas nessas mudanças Das Mudanças da metrópole Nessas reformas Nas estradas e ruas Onde a história É esquecida Onde o patrimônio É abandonado Essa pedra é destruída E no que a pedra é destruída O demônio É liberto E aí a gente tem Esse demônio Entrando no corpo De uma pessoa Conhecida do Chess Que vai começar A cruzar Londres Causando raiva e ódio Para se alimentar Da alma Das pessoas Que tem raiva e ódio E o Chess Junto com alguns amigos Vai tentar Refazer Os Esse ritual Que foi feito Lá no século Dezessete Para prender Esse demônio Mais uma vez É uma história legal Eu gostei bastante Aqui quem tem O roteiro Acho que eu não disse É do Simon Oliver Com arte de Goran Suzuka E as cores De Matt Hollinsworth E eles Esse trio Eles conseguem trazer Uma história Bem bacana Sobre Londres Mas principalmente Sobre o Chess Quem que é o Chess E o que que é Qual a importância dele Nesse cenário Gostei Muito Dessa Dessa história Na verdade Todas as quatro Histórias Desses Especiais São Legais Mas Entre todas elas Eu acho que eu fico Com o Chess Em primeiro lugar Até pela aproximação Proximidade com o Chess Que eu já lia ele Várias e várias vezes Assistia em filmes E séries Que ele aparece O Papa Meia Noite Em segundo Aí vem a Lady Constantine E por último Eu fico com o Love Street Que embora seja a história Mais ligada Ao Constantine É a mais É a mais confusa E que eu Não gostei tanto Enfim Foi uma coleção bacana Achei bem legal E o que a Panini Vem fazendo De trazer Tudo mesmo Do Constantine Agora vai começar A fazer esses Encadernados Mais parrudos E tal Mais caros também Mas é uma coleção Que vale a pena Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o quadro Do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presso Gaudio E me contem Vocês gostaram Gostam do Constantine Não gostam Gostam desses personagens Vocês acompanham eles Ou não A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Tem o arroba Presso Gaudio Onde falam sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Onde eu e o Rafael A gente conversa Sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São sempre episódios Atemporais Onde a gente Faz várias Recomendações São bem divertidos Qualquer outro agregador de áudio E além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal A trazer sempre coisas novas A trazer outros quadrinhos E tal Comprem qualquer quadrinho Mas comprem outros produtos É só entrar pelo link Aqui embaixo Que vai ajudar bastante É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos